Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Michael Kod, provavelmente cole o Bião também, vou ver se chamou uma galera bacana aí para ficar na cal com a gente. Então vamos lá, vamos correr, vamos fazer uma zoeira. Então é nóis, espero, conto com a presença de todos vocês aí. A partir das 22h hoje, nessa terça-feira chuvosa aqui em São Paulo, vai rolar uma live de GTA V para a gente jogar e tirar um barato aí. Então é isso, desde já, muito obrigado a todos, repassem a palavra, deem um likezinho, um joinha aí para poder ajudar na divulgação da live. Mais tarde, após as 22h, live no canal. Falou! Fui!